Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Música Mário Carvalho. E esta é a terceira vídeo-aula. Vamos desenvolver, então, a mão esquerda juntamente com a mão direita, tá bom? Então, vamos para o conteúdo. Mão esquerda, como vocês podem acompanhar no slide, é o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Dedo 1, 2, 3, 4. Como nós vamos exercitar, usar ela no braço do violão, né? Se você tem dúvida, assiste a aula 1, tá? Que lá está bem explicado. Então, o polegar não pode ficar aparecendo, tem que ficar atrás do braço. E os dedos 1, 2, 3, 4 têm que ficarem dessa forma, tá? Então, nós colocamos o dedo 1 na sexta corda, primeira casa, né? Primeira casa, no lado direito da casa. Aí, nós pressionamos e batemos o polegar, né? E agora, nós vamos colocar o dedo 2, sem tirar o dedo 1. Pressionamos e batemos. Dedo 3, pressionamos e batemos. Dedo 4, pressionamos também e batemos com o polegar da mão direita, tá? Agora, esse processo nós vamos fazer até a nona casa da sexta corda. Então, ele fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando, pessoal, que vocês não podem tirar os dedos até o 4. Agora, vocês tiram os 4 dedos e vão a partir da segunda casa. 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos para a terceira casa agora. 1, 2, 3, 4. Vamos para a quarta casa. 1, 2, 3, 4. Vamos para a quinta casa. 1, 2, 3, 4. Lembrando, pessoal, que o polegar, ele não fica para trás. Ele vai acompanhando a mão. Tá? Então, agora nós vamos para a sexta casa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos na oitava casa. Agora nós vamos para a nona casa. 1, 2, 3, 4. Pronto esse processo. Então, na sexta corda, vamos para a quinta. Fazendo a mesma coisa. Vou fazer um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, então. Quinta corda, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terceira casa. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estou na oitava casa. 1, 2, 3, 4. Agora cheguei na nona casa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando, pessoal, que aqui eu movo só o polegar da mão direita. Encostando os dedos nas três cordas de baixo, né? Para não mover a mão, tá? Vamos para a quarta corda. Mesmo processo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estou na oitava casa. Vou para a nona. Lembrando sempre, o polegar da mão esquerda acompanha a mão e os dedos até o 4 não solta, tá? Não pode tirar, colocar o dedo 1, depois colocar o 2 e tirar o 1, tá? Tem que permanecer os dedos até o 4. Vamos para a terceira corda, mesmo processo. Agora muda o dedo, né? Vamos puxar agora a corda com o dedo I, tá bom? Dedo I. Pessoal, então agora vamos para a terceira corda. O mesmo processo, tá? Primeira casa. 1, 2, 3, 4. Segunda casa. 1, 2, 3, 4. Terceira casa. E vamos indo. Vamos para a quarta casa. Quinta casa. Sexta casa. Sétima casa. Oitava casa. Nona casa. Mesmo processo, vou fazer com a segunda corda, então. Primeira casa. 1, 2, 3, 4. Segunda casa. Terceira casa. Tô na sétima casa. Vou para a oitava casa. E vou na nona casa. Terminei o processo na segunda corda. Agora vou para a primeira corda. Então, primeira corda, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terceira casa. Quarta casa. Quinta casa. Sexta casa. Sétima casa. Oitava casa. E nona casa. E última. Tá? Então, façam esse processo muitas e muitas e muitas vezes, tá gente? Tá bom? Tem que fazer mil vezes, milhões de vezes isso aí. Para adaptar os dedos da mão esquerda em contato com a corda. Então, isso tem que ser feito muitas vezes. Tá bom, pessoal? Agora eu vou aproximar a câmera para que você possa visualizar mais de perto. Vamos lá, então? Então, pessoal, eu vou fazer agora mais rápido, né? Para vocês poderem acompanhar mais de perto, tá bom? Vamos lá, então. Tô na oitava e vou para a nova. Agora eu vou para a quinta corda. Tô na oitava e vou para a quinta corda. Tô na oitava e vou para a quinta corda. Tô na oitava e vou para a quinta corda. Tô na oitava e vou para a quinta corda. Vou para a sétima, oitava e nona. Agora vou para a terceira corda, dedo I da mão direita. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Estou na sexta casa, vou para a sétima casa, vou para a oitava casa e cheguei na nona casa. Agora eu vou para a segunda corda, dedo M da mão direita. Puxando, né? Um, dois, três, quatro. Vou para a sexta casa, sétima casa, oitava casa e nona casa. Agora eu vou para a primeira corda, dedo A da mão direita. Um, dois, três, quatro. Vou para a sexta casa. Vou para a sétima casa. Vou para a oitava casa. E finalmente cheguei na nona casa. Tá bom? Pessoal, mais uma vez repito. Façam mil vezes isso aí. Tá? Então, pessoal, esta foi a terceira videoaula de violão. Então, praticam muitas vezes e quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? Para não perder as próximas notificações, tá? Para ficar por dentro dessas videoaulas. Valeu? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.